Olá, galera! Beleza? Meu nome é Maurício, sou o pai de Jamalão de Academia Cala Sans. Hoje vai estar comigo o meu amigo Renan. Vou mostrar para vocês uma espada de minha guarda. Buz! Bora, galera! Posição de minha guarda. Sempre na minha guarda. O que eu não posso fazer é que você está tudo no chão. Volte sempre de lado. Outra mão segurando o outro braço dentro. Se não, ele vai continuar no braçado. Volte sempre de lado. Outra coxa em cima do meu cotovelo. Por que? Se eu vou descer embaixo, aí vai começar me amassando aqui. Escreve o que? Sempre em cima do meu cotovelo. Outra braço de escada para ele não vem. Quando ele vem, eu bloqueio ele. Aí, quando o cara vai sentir isso, ele vai querer desanimar. Minha braça. Outra braça. Vou segurar a outra mão dele. Vai estourar. Aí depois eu vou tirar o meu braço. Mas eu estou perdendo o braço dele. Vou segurar de atrás da atriz dele. Puxando o burro. Você não fez nada. Passa para todos. Mas muitas vezes, o cara vai sentir isso. Ele vai jogar uma vez dele. Vai abraçar o meu pescoço. O que eu não posso fazer? Largar isso no seu braço. Tenho no fim. Aí depois que eu vou segurar o braço. Outra perna. Juntando com a perna. Em cima do calcão. Aí eu vou segurando tudo aqui. Bum. Demolução. Minha colada. Estourando. O cara vai estourar. O cara estoura. Quando ele estoura. Aí vai puxar também. Fregando mais três sete. Puxando tudo. Puxando tudo aqui. Abraçando. O que eu vou fazer agora? Inocular a gente, tá? Segurando qualquer lado. Aqui. 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 Eu vou dar uma ligada. Puxando tudo aqui. Puxando tudo aqui. Com a natural. Bum. Marina. Noeste. É brasileiro. Legado. Que perdura. Já que o golpe, tá encaixado. Não sei da serra. São da Kimura. Quem não gosta? Atura. Meu corpo cheio de lesão. Enjuando. Sinto dor. E continuo na pressão. Jiu Jitsu. Revolução. Guerra de cachorro louco. Deu mole. Não devo.